56 anos de atacadão, olha com todas as promoções, o Brasil todo envolto aí, são 56 prêmios, 56 carros, 56 motos, mais de 3 milhões de ofertas e mais de 500 mil em compras no momento, então é que nós vamos aproveitar em Teixeira de Freitas, falar com a bela Flaviane, Flaviane, como é que está o resultado do mês e como é que está terminando aí? Pessoal, quem não viu, quem não veio ainda, ainda dá tempo de vir conferir as melhores ofertas, onde você encontra somente aqui no atacadão, em especial aqui na cidade de Teixeira de Freitas, muitas ofertas, assim como muitos prêmios, são 56 carros, 56 motos e muitos vales compras de mil reais, 3 mil reais e 5 mil reais, ou seja, ainda dá tempo, até dia 30 vocês ainda conseguem fazer qualquer compra no valor de 200 reais, você já consegue concorrer a todos esses prêmios que eu acabei de falar, ok? Todo esse povo que está vindo ali, você vê, hoje está sexta-feira, 27, até o dia 30 ainda tem muita coisa para ser... Exatamente, corre, 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 que ainda dá tempo, até dia 30, né, então a gente ainda tem muita oferta, hoje, por exemplo, dia 27, nós temos água sanitária, tem o de 1 litro a 95 centavos, ou seja, todo dia, dia de oferta, venha conferir!